Música Saudações Netbebáticas, sejam bem-vindos ao meu canal do Youtube e estamos aqui para mais um vídeo de modificações ao mapa em Fortnite Eu já não jogo Fortnite há algum tempo, portanto há algumas modificações que eu neste primeiro jogo que fiz após essa ausência notei e bastantes, algumas de vocês já sabem, outras se calhar não mas vamos ver uma ao uma, portanto Fortnite tem sufrido muitas modificações e uma delas é que o hambúrguer este hambúrguer, que é o Drr Burger é uma das modificações que eu notei logo porque este hambúrguer é parte do modo de história basicamente e quem tem um modo de história sabe do que é que eu estou a falar portanto, esta é uma das primeiras modificações que eu encontrei e além disso, aqui as tabuletas todas mudaram para o Drr muito fixe depois, se formos aqui por esta zona nós vimos aqui que já não existem os caminhões que transportavam também as pedras estavam aqui em filinhas, já não existem aqui os caminhões, portanto esta zona já foi limpa e se afastarmos aqui um pouco mais vemos aqui uma rampa uma sinalização mais rampas e até aqui em cima muitas rampas ok, isto pode ser algum tipo de desafio que pode vir aí com os carrinhos etc, não sei como é que isto se vai desenrolar mas está fixe, portanto temos aqui um topo que tem rampas até lá abaixo portanto aqui uma espécie de corrida dará para fazer uma espécie de corrida e depois, se nós avançamos aqui por este lado aqui por este lado também é muito fofo nós vimos aqui os caminhões com umas pedrezinhas de um meteorito que estão a transportar as pedras para aqui será que esta zona aqui vai sofrer alguma modificação? nós não sabemos já, nós não sabemos muita gente não me para aqui mas esta zona aqui existe entretanto aqui esta critéria ainda não foi tapada mas já não há aqui os carrinhos só há aqui o caminhão mas ainda custe ainda tem aqui alguns tesouros portanto ainda dá um bom spot para cair mas depois uma das grandes modificações que nota-se também nestas modificações do mapa é o rocket aqui o míssel estar aqui já preparado com as cenas do visitante portanto cá fora temos as entradas já não há entradas há aqui uns portões e estão fechados e temos ali uma câmara de vigilância e se nós entrarmos por aqui se nós entrarmos aqui por estas câmaras o míssel já está todo armadilhado para conseguir o seu lançamento portanto temos aqui estas cenas todas 2xpto então o que é que temos mais se nós formos por aqui temos também aqui onde é que estava onde é que estava aqui o símbolo aqui também está o símbolo aqui do visitante que está se calhar à procura do último termo ou sei lá para o foguetão disparar e temos aqui então também os gatafunhos estes os pedergulhos também estão aqui e basicamente aqui acho que é só depois outra zona outra zona espetacular será 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 para os lados da prisão aqui em torres aqui num sítio mais caricato aqui do jogo já temos aqui uma espécie de demolidora portanto se calhar isso significa que estas casas vão ser destruídas vai ocupar aqui este espaço qualquer coisa nova e isto pessoal é uma escavadora eu gostava que houvessem veículos no no Fortnite essa é para conduzir a não ser os carrinhos mas pronto temos aqui esta esta demolidora que vai demolir isto tudo certamente e criar além se calhar uma nova novo edifício uma nova estrutura porreirinha entretanto há mais vegetação aqui também à volta da queda do meteorito e se nós formos ver aqui o meteorito meteorito aí está saiu qualquer coisa de dentro do meteorito como vocês podem ver aqui portanto foi o visitante que veio dentro do meteorito isto leva um pouco as cápsulas de Dragon Ball onde veio o Vegetto e o Nappa e também o Raditz portanto dentro do meteorito veio um gajo que se calhar é humano e se calhar não tem nada relacionado aqui com o jogo com o motivo do jogo que serão então os filmes e ele está a fazer qualquer coisa à parte dos filmes no mapa tudo existem certas certas partes em que nós sabemos que é tipo uma gravação e basicamente aqui não há nada aqui também na mansão não existem modificações nenhumas agora aqui para os lados da prisão aqui também temos a cartéria que ainda não está tapada vamos agora aqui para os lados da prisão já temos aqui na prisão temos aqui o pessoal todo a abalar aqui já com as chaninhas todas metidas caminhões e caminhões outros a tapar portanto a cartéria está a ser tapada será que vou reconstruir esta parte aqui não faço a mínima ideia já não faço a mínima ideia aqui uns covos aqui um campo cultivo está nice o que vocês veem aqui é uma produção pronto é uma produção de filmes não é e o visitante não tem nada a ver com isto ele vê dentro de um teorito e será que ele é humano eu acho que ele é humano e nós não sabemos o que é que isto pode dar entretanto o mapa de Fortnite é fixe porque vai vai basicamente vai sempre modificando ao longo da season isso é espetacular porque torna o mapa cativante para quem joga e aqui está esta parte aqui temos aqui a televisão que vai mostrando uma contagem crescente muitas vezes e também este sim portanto algo vai acontecer ao mapa e nós não sabemos o que é portanto pessoal temos aqui algumas modificações mas se calhar a mais notada é nada mais nada menos aqui para esta zona que este campo de futebol que eliminou aqui uma série de casas abandonadas também eram uns bons spots mas isto que é relacionado com o mundial e temos aqui um campo muito fixe com as carrinhas da comida dos lados e tal portanto temos aqui uma lama damos aqui uma lama uma lama lama e temos aqui então o estádio de futebol aqui muito fixe também bem conseguido 2-1 há um desafio relativo a isto nos campos de futebol e pronto temos aqui para as cenas e tal portas está muito fixe pessoal está muito fixe aqui o campozinho de futebol é se calhar a maior modificação que eu noto depois só aqui de uma espécie de paródia vamos aqui a voar um pouco mais abaixo e vamos até aqui esta zona também nova da season 4 que também tem aqui alguma resenha porreira como vocês podem ver aqui está aqui está se nós formos aqui ver o driving theater temos aqui the beautiful game nothing but net not acho que é not isto acho que é uma expressão relacionada do basquetebol e pôs mirror of lies portanto espelho de mentiras portanto um jogo bonito nada mas não e depois temos também espelho de mentiras eu não sei o que é que isto significa portanto se vocês estão a ouvir este vídeo deixem nos comentários e entretanto também temos esta zona aqui já tapada portanto vai ser reconstruída e finalmente vamos poder ver o nosso espetacular filme depois eu vou só ver aqui uma cena que será então este bunker está aqui o bunker não conseguimos entrar para dentro outra vez o bunker não dá para entrar ainda portanto esqueçam lá o bunker e por aqui não temos mais nada continuamos aqui a ter o camião aqui preso que não é muito aconselhável enviarem aqui este camião mas está preso e utilizam também novamente e pronto pessoal estas são as modificações que eu encontrei então após algum tempo sem jogar passaram então duas semanas e o jogo cada vez está a entrar naquela fase em que o pessoal começa a especular o que é que aí vem para a temporada 5 que acontece já no meio do mês de julho portanto eu não sei quando é que acaba agora não sei de cor mas eu sei que é para meio de julho porque começamos em maio maio junho julho portanto temos lá aqueles 3 meses de season e que já tem bastante conteúdo e este é um jogo que é uma maneira fácil de ganhar dinheiro para epic games mas também de divertir o jogador que com a season pass aliás isto não é uma season pass é um battle pass só que o battle pass lucra mais que a season pass se vocês forem a ver e basicamente é isso portanto se gostaram deste vídeo não se esqueçam de subscrever o canal até sempre que eu faço as live streams na twitch e vou partendo coisas nas outras redes sociais como o twitter o facebook e também o instagram está tudo aí na descrição eu sou netpebs espero que tenham jogado muito fortnite até agora e que jogos ainda mais porque a maior parte de vocês agora está de férias é para arrasar mesmo entretanto eu vou ter que trabalhar e não vou se calhar poder usufruir muito do meu tempo livre para jogar porque também tenho um filho pequeno mas pronto a gente vai se encontrando com mais vídeos e com mais jogatinas eu sou netpebs espero que tenham gostado deste vídeo arrasa e com mais